Hoje vamos jogar a Copa do Mundo 2026, mas não será com o Brasil, e sim com a seleção uruguaia. Porém, eu só vou controlar o Arrascaeta. Caímos aí no grupo com a Alemanha, Nigéria e Honduras. A Celeste Olímpica tem um bom time, mas está de longe ser um dos favoritos ao título. Porém, com o Arrascaeta controlando o meio, assim como ele joga no Brasil, será que a gente consegue o título, o tricampeonato? E aí o Uruguai já vai descendo, Arrascaeta fica um pouco mais recuado. É o meia atacante do time, bola sobrou, a gente emendou. E a Alemanha tentou aí o primeiro ataque dele, será que vai ser gol? Cruzamento, subiu sozinho o Thomas Miller. E a nossa vez de ir para o ataque, hein? Teve tabelinha, o Valverde tocou, camisa 29 e cruzou para o Darwin Nunes. Mais uma do Uruguai, o Arrascaeta só está aqui de longe. Darwin Nunes, é gol da Celeste. É 1x0 para a gente. Os caras agarraram, os caras agarraram ali na placa, velho. Olha só que bizarro, juntaram todo mundo. Um emendou em cima do outro. Está igual o trenzinho, está meio estranho. Está meio estranho. Mas se sobrar, a gente guarda. Ela vem de fora, ele prepara, puxa para a canhota. Ter Stegen segura. A Alemanha só na pressão, hein? Vem ter mais uma roubada de bola do Thomas Miller. Vamos lá. Darwin Nunes para o Arrasca. Tem espaço. Aí quem está marcando é o Gigante. Mas não vai dar para tu não, cara. Vem para cima, Rudigão. Vai, ele tomou. Ele tomou, mas já perdeu de volta. Arrascaeta. O juiz deu falta do Arrasca. Tem mais uma bola sobrando. Ele vai fazer. Demorou para finalizar. E a gente ainda deu opção ali do lado. Vai acabar o jogo, moleque. Vamos lá. Arrascaeta voltando aqui para ajudar o time. Vai dar mais um ataque para a Alemanha. Moucoco. Arrasca. Ah, mano. Passamos o batido. Vem mais uma. Tira a defesa. Arrascaeta completa. E a gente estreia na Copa do Mundo com vitória. 1 a 0. Darwin Nunes. Só vamos, hein, mano. Bola rolando contra a Nigéria. Arrascaeta novamente aí como titular. Mas vocês viram, né? O Cavani com mais de 40 anos é o titular aí no ataque dessa vez. Darwin Nunes sentiu a coxa esquerda. Cavani abre o jogo. Vamos encostar. Arrascaeta. Arrascaeta. Devolve. Vem passagem. Pé de nossa. Muita frente. Conseguimos pegar ainda. Pé de calcanharzinho. Vem na boa. Limpou. Para a direita. Bateu. Mas bateu fraco. Arrasca. E a Nigéria dispara. O Ossimem. Crack do time domina. Toca de lado. Passa. Pé de ela. Mas tem um chute com desvio. Quase gol. Não tem. Acréscimo. Bola vai sobrando. Arrasca. Estava ali. Mas quem tira é o Varela. E fim de jogo. Zero a zero. Fazendo aí as nossas contas. A Nigéria também tinha vencido. A Alemanha ainda está no páreo. Então vamos para o último jogo. Só dependendo das nossas forças. Se a gente empatar o jogo. Já estaremos não. É. Estaremos. Se empatarmos o jogo. A gente se garante nas oitavas. Aí Honduras no ataque. Primeira bola dos caras. Está chegando. Ficou com espaço para o chute. Olha a zebra na Copa do Mundo. Honduras 1 a 0. O time vai se movimentando. Chutão lá na frente. Arrasca. Brigou. Ficou com ela. Preparou ali. Deu o tapa. Tem falta. Tentaram dar vantagem ali no nosso passe para o Valverde. Mas é bola para o Arrasca bater para o gol. Vamos ver. Arrasca aí também. Vamos rapaziada. Será que a gente mete uma curva maneira aqui? Bora tentar. Vem Arrasca na parada. Mandei muito forte. Segurei demais. Arrasca aí está fazendo sua melhor partida por enquanto. Jogando bem. Distribuindo a moral para o Camisa 13. Aparece Soares. Golaço do Soares. Aí sim, Uruguai. Na jogada iniciada pelo Arrasca. Olha só o bolão que a gente meteu ali. E o chute do Soares. Pelo amor de Deus. Tem Honduras no ataque. Bola atirada. Vamos armar o contra-ataque. É agora, hein? Vai dar mais um ataque. Arrasca aí. Está vem carregando. Espera alguém passar. Vamos soltar essa aí na ponta. Estou passando. Disparando. Vamos lá. Vem comigo, Soares. Bora. Tu Arrasca. Vai para cima dos caras. Esperou. O Soares está marcado. Arrasca aí. Eita tentou o passe. Volta. Isso. Vem comigo. Vai. Vai de novo. Toma Valverde. Tua. Devolve para o pai. Vai. Arrasca aí. Eita bate para o gol. Bola sobra. E a defesa de Honduras tira. Estamos jogando bem. Arrasca de novo. Mete esse bolão ali nas costas do Tobias. Estou aqui de fora. Vem, vem, vem. Rola. Rola, Soares. Foi fominha demais agora, hein. Agora o Soares foi demais, cara. A gente estava sozinho e eu pedi a bola. Se manda, time. Soares protegeu. Meteu o calcanha. Aí para o Arrasca. Fintou, pintou. Tentou. Caiu. E cavou essa falta para o Uruguai. Agora é que são elas, hein. Tentar mandar ela por cima mesmo. Vamos caprichar. Vem, Arrasca. Vem no capricho. Bateu. E agora foi melhor. É, passou mais perto. Tem que abaixar um pouquinho mais. Vai deixar mais esse ataque. Aí o Arrasca. Pegou, matou na caixa. Tentou uma lambreta. Mas não tem tempo. Pode acabar. O Uruguai está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eliminamos Honduras. Bora ver em qual posição a gente ficou. Alemanha bateu. Nigéria 3x1. Então ficamos aí na segunda posição mesmo. Mas de boa. Classificados. No grupo F, Croácia e Argentina. No G, Portugal e Dinamarca. No H, Inglaterra e Chile. Suécia e Egito. Cara, a Espanha ficou de fora, hein. Zebra. E no grupo B, o Brasil detonou, hein. 100%. Bélgica também avança. Bélgica também avança. E a França e a Escócia no grupo C. No D tem Itália e Finlândia. E acabou. Tentar fazer a vingança agora para o Brasil, hein. Caímos contra a Croácia nas oitavas. E se passarmos, teremos Inglaterra ou Dinamarca. O Brasil vai pegar o Egito do Salah. Aí tem os croatas armando o primeiro ataque. É o Perisic. Bateu de longe. O nosso paredão estava ali. Ficar aqui ajudando a defesa também. Marcar o Modric. Tamo junto. Vem bola. Tira a defesa. Bateu para o gol. Ah, ninguém marcou, cara. Croácia 1x0, Sucite. Boa bola. Acompanha o lance. É o Valverde com ela. Meteu ali na frente. E sobrou para o Arrascaeta. Bate. O goleiro espalma para escanteio. Esperando uma jogada. Fintou bonito. Vem mais uma. Boa. Vai. Agora. Ah, mano. O Darwin Nunes está de caô. Tô sozinho, mano. Tô sozinho. Mas ele bate. Davi Nunes empata o jogo aos 62 minutos. E a Croácia ainda está acreditando no segundo gol. Olha só esse passe. Ficou sozinho. E isolou geral, Sucite. Aí tem o Uruguai. Vamos que vamos. Arrascaeta. É agora, pai. É agora, Arrasca. Prepara, prepara. Acabar o pênalti. Penalidade máxima em cima de Dê Arrascaeta aos 40 minutos do segundo tempo. Será que é a gente que vai bater? Olha o lance. Vê se foi, rapaziada. Muito pênalti. A gente já tinha passado do Haaland Croata. E bora. Cara, Arrascaeta, rapaziada. Arrasca na bola. Vem ele. Ele não é muito de bater pênalti no Flamengo. Mas aqui no Uruguai. Ele mete uma cavadinha no meio do gol. E a Seleção Celeste vira o jogo pra cima da Croácia. Aos 41 minutos do segundo tempo. Um jogado individual do Arrasca. Sofrendo o pênalti do Vida e batendo. Ó, desse jeito. Desse jeito. Lembrou, é louco, Abreu. Quem é torcedor do Botafogo sabe de quem que eu tô falando. Vamos ficar agora recuadaço aqui, mano. Nada de pensar em tentar fazer alguma coisa diferente. Ou será que não? Ah, cara, essa bola é nossa. Ele deu de graça pra Croácia. Aí vem chutão pra frente. Arrascaeta ajudando aqui. Pegou, pai. Já lança. Mete lançamento. Pode acabar. Vamos lá, juizão. Ih, quase gol contra. Fim de papo. Darwin Nunes. E Arrascaeta. A Inglaterra eliminou a Dinamarca por 1x0. Vamos enfrentar eles. O Brasil passou pelo Egito. A Escócia meteu 4x0 na Itália. Caraca, velho. Bélgica avançou, vai pegar a França. Alemanha tirou a Argentina 2x0. Vai pegar Portugal de Cristiano Ronaldo, que ganhou nos pênaltis do Chile. Vai ser um jogão. É o Estádio do México. A Copa de 2026 vai ser em 3 países. E vai ser 48 times. Mas aqui a gente só conseguia colocar 32. E deixamos os elencos atuais. Não dá pra prever o que vai ter em todas as seleções. Olha o Arrasca dominando essa. Que capricho na hora de cruzar. Ela explode na zaga. O goleiro meteu um chutão ali. A Inglaterra ganhou a posse de bola. Ela sobrou no Harry Kane. Darwin Nunes. O pai tá chegando. Vai Darwin Nunes. Essa é tua. Que bola do Agascaeta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que assistência do Arrasca pro Darwin Nunes. 1x0 Uruguai. Aí ele toca. Mano, que visão, véi. Que visão. Para, para, para. O Arrasca é diferenciado. E ponto final. Qualidade pura. Toquezinho que tirou do 26. E já veio na peição pro Darwin Nunes bater. Sem nem precisar dominar. Domina Arrasca. Falta nele. Tomou mais um tranco. O Arrasca sai mancando. E cartão amarelo aí pro camisa 7, rapaziada. E olha só. O Arrascaeta depois dessa falta acabou saindo. Entrou o Delacruz e o Cavani no lugar do Darwin Nunes. Sem o Arrascaeta o time não cria tanto. Mas tá conseguindo chegar. E a troca de passes ali foi maneira. Vai, vai, vai. Cavani. Por cima do gol. Fim de papo. Papo. Assistência do Arrasca pro Darwin Nunes. Eliminamos os ingleses. E vamos às semifinais da Copa. E podemos pegar o Brasil nessa fase. E é isso mesmo, moleque. A Escócia foi eliminada pelo Brasa por 1x0. A Alemanha goleou Portugal. E a Bélgica tirou o Mbappé junto com a França. Então tem Brasil e Uruguai. Ah, meu pai sagrado. Vamos que vamos então, moleque. É pra brilhar. Olha só como tá a seleção brasileira. Parece que é o Pedro ali no ataque. Paquetá, Danilo. Tem alguns jogadores da última Copa, mas tem outros novos. Vem o Brasil. Bola sobrando. O Vinícius Júnior. Sozinho, solitário, no lateral do Alex Telles. A bola tocada do Veiga ali pro meio. E, cara, ninguém marcou o Vinícius Júnior. A Rasca marcou só no escanteio, né? Ali não era pra gente, não. A Rasca aí tá dominando, esperando o contato. Ninguém vem. A gente tabela. Vai, Darwin Nunes. Toma essa. Boa bola. Não. Passou no Militão, cara. Eu acabei dando o carrinho ali de bobeira. Vamos tomar um amarelo de graça. Bora mais um ataque, pai. Deixa mais esse. Bola infiltrada aí pro Arrasca. Já vai chegar. Vai encarando. Fintou. Um. Fintou. Dois. Isso, o Danilo fechou na hora de tocar pro Darwin Nunes. Tem bola. Tem bola. Passou a Rascaeta. Rascaeta. Empata o jogo pra Seleção Celeste. Dei a Rascaeta. Deixa tudo igual contra o Brasil. Olha o lance. Aí, moleque, eu fiquei no impedimento, literalmente, pra puxar a marcação. Quando ela veio pro Valverde, eu apareci. Recebemos a danada. E botamos ela na rede. Empatamos as semifinais da Copa do Mundo. Chute entre as pernas do Marquinhos. Bola no alto. Vai, Arrasca. Escorou na moral. Brasil sentiu o baque do gol do empate, hein? E o Uruguai cresceu. Vamos Valverde. Bola pro Arrascaeta. Tocou o Darwin Nunes. Darwin Nunes. É gol Uruguaiu. Assistência de quem? De Arrascaeta. Mano, nada, nada, fominha. Olha só. A gente tirou ali o Alex Telles só no estilo de correr. Ele achou que a gente ia puxar pra fora. Puxamos pra dentro e deixamos ela passar. E só ameaçou que ele passe. Darwin Nunes guardou. Tem mais, hein? Uruguai tomando conta bola de três dedos do Arrasca. Vamos chegar. Vem Torres. Meteu essa. Aí o Arrasca pintou. Preparou. Bateu. Desviou. Entrou. Tá na rede. Acabou, mano. Gol contra do Danilo é sacanagem. Era pra ser gol do Arrascaeta. O Brasil tem falta. É batida rápida pro Vini. Tentam voltar pro jogo. Tem espaço pro chute. Ele tinha que ter batido com a perna direita, né? Rapaziada, eu sou brasileiro, mas no experimento aqui é Uruguai, mano. É Arrasca. Vamos passando. Bola na frente. Nem pra mim, nem pra ninguém. Mas vai acabar fim de jogo. Um show de ideia, Arrascaeta, pra cima do Brasa. A gente vira mais um jogo na Copa. E vamos à decisão, hein? Final da Copa do Mundo, se eu não me engano. É, tenho certeza. A última final do Uruguai foi no Maracanaço de 1950, quando eles venceram o Brasil. E se liga como tá a artilharia, moleque. Darwin Nunes tem quatro gols. O Arrasca tem dois. Mas o artilheiro é o Lukaku. A Bélgica meteu quatro a zero ali, pra cima da Alemanha. Então vamos pra essa final. E aí, a taça da Copa do Mundo, rapaziada. Bora tentar fazer história e conquistar o tri pra seleção uruguaia. E olha só, o Arrascaeta com a abraçadeira de capitão, hein, mano? Se a gente conquistar aí, provavelmente vai ser ele que vai levantar a taça. Falta pra Bélgica. Cadê Bruini? Tá de sacanagem, hein, mano? Olha o golaço de falta que ele faz. Bélgica um a zero. Novamente, velho, é a segunda, é a terceira vez que a gente sai perdendo aí no mata-mata da Copa. Vamos ter que remar. A Arrascaeta vem aqui pra linha de fundo. Aí o Aldervaio marcando. Vamos, Arrasca. Finta vai pra cima, Arrasca. Capricha no cruzamento. Meteu ela de fora da área pro Valverde. A ideia era top, mas o Cortuá pegou. Marcação do gigante ali, o Aldervaio em cima do Arrasca. O negócio nosso não é de cabeça, né? É esperar uma bola sobrar aqui. Defesa atirou, sobrou o Arrascaeta e emenda de primeira bate na cara do Belga. Vamos ganhando. Tem bola lançada, tem. Posição legal do Valverde. Posição legal. Meteu essa pro Arrasca. Preparou, puxou, bateu. Bonito! Que golaço do Arrascaeta. Empatamos a final da Copa do Mundo. Ele vai pra cima e ele tá com moral. Ele tá jogando muito. Já meteu vários passes aí pra gol. E tá marcando o terceiro nessa Copa. Se a gente não jogou bem a fase de grupos, no mata-mata tamo arrebentando. O Uruguai pega essa. Já vem Arrascaeta tentando no Darwin Nunes. Vai sobrar pra gente de novo. Aí chama o Valverde. Vamos lá, Valverde. Bola pro Arrasca. Tava preparando pra emendar. De Bruyne veio e atrapalhou tudo. Boa! Vai lá, Arrasca. Tem marcação. Ele tira bonito. Ele inverte na qualidade de novo. Vamos acompanhar a jogada. Aparece o Arrasca. Bola errada. Mertogen fica com ela. Tem alteração aí no Uruguai. Entrou o Cavani, hein? Saiu o Darwin Nunes. A Bélgica tem uma bola aí reta final do jogo. Já passamos dos 40. Vai, vai, Uruguai. Pega essa e toca pro pai. Vamos lá, Arrasca. É agora. Cavani dominou. O Arrasca tá disparando. O lançamento é pra ele. Vai sair de frente. Contra-ataque. A Bélgica ficou toda exposta. Eles estão a ataque total. Aí o Arrasca domina. Olha, cruza pro Cavani. Mais um corto. Boa, pega. A Bélgica tá seta totalmente pra cima. Vamos lá pra prorrogação dessa Copa. Quase que a gente decide. A Bélgica segue arriscando, hein? Então, com o zagueiro lá na frente. Se pá, a gente vai ter muito espaço nesse tempo de prorrogação. É o primeiro ainda. E tá acabando. Arrascaeta invade a área. Vamos chegar ao máximo que dá. Rolou pra trás. Mas o Cavani tava preparado pro chute. Mas o pé salvador do Belga. Mano, a Bélgica tá arriscando demais. Aí a Arrascaeta. Pegou, tocou. Já estamos no segundo tempo da prorroga. Bola pro Cavani. Tamo encostando. Torres pro Valverde. O Valverde pro gol. Explodiu. E reclamou de pênalti, hein? Reclamou de pênalti. Dois Belgas atingiram o Valverde. E o juiz não deu nada. Olha o lance. Ele veio pra chutar. É, não foi pênalti não, véi. Não foi. Todo mundo aqui na área. Mas a gente vai ficar aí na sobra. Pra não dar bobeira. E principalmente contra-ataque pros Belgas. Bola sobrou. Aí, valeu. O Arrasca bota na bagunça de novo. Mas não tinha um filho de Deus ali. E o Lukaku dispara. Vamos ajudar. Vamos ajudar, cara. Chega junto. Bota aqui no pai. Arrascaeta marcado. Quase que a gente perde. Vai dar mais um ataque. Cara, vai dar mais um. Vai. Vai sim. Vai sim. Já deu mais um ataque. Arrascaeta pediu. Chegou. Olhou. Cruzamento. Tentou a bicicleta. O Cavani. Mas vai acabar o jogo. Vamos pra disputa de pênaltis na final da Copa do Mundo. A Arrascaeta conseguiu buscar o empate pro Uruguai. Mas aí ninguém fez na prorrogação. Só batemos com o Arrascaeta. A gente não defende e nem bate com os outros caras. O negócio aqui vai ser secar. Quem começa a seleção belga. O Openda. Ele e o Rochete. Bateu no meio do gol. Tá de caô, belga. Mandou ela no meio. O Rochete agradece. Aí vem o nosso melhor cobrador. Entrou no segundo tempo. No lugar do Darwin Nunes. Vamos lá, Cavani. Ele e o Courtois, que é um goleiraço. Eu falei. É um goleiraço. Courtois defende. Segundo pênalti, manos. Quem vem? É tua, Rochete. Pega aí do camisa sete. E até rimou. E ele pegou. Pra rimar de novo. Duas defesas do Rochete. Vai, Bentecourt. Vai, 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 vai. Vai, garoto. Um chutaço no meio do gol. Vantagem Uruguaia. Aí eles tem o Lukaku agora pra tentar empatar. Porém, a Bélgica vai ter uma cobrança a mais. E o Lukaku. Nossa, o goleiro é bom, velho. Ele esperou até o último lance pra definir. E vamos. Agora é o Arrasca. Meu pai sagrado. Vai, Arrasca. Vai, Arrasca. Capricha nessa. Vamos lá. Vamos lá, moleque. Que cobrança a gente fez. Não foi de cavadinha. Não quis arriscar. Mas se perder agora, vai ficar difícil pros belgas. Perderam. Se fizermos agora com o Torres, acabou. A seleção uruguaia é tricampeã mundial. Depois de 1950, a última conquista. Mais de 66 anos. 66 anos. Acabou. 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 Trocaou 76 anos depois. Uruguai conquista a Copa do Mundo controlando o Arrasca. A gente fez uma Copa espetacular. Tirando aí a fase de grupos. O resto foi show. Olha o cara aí, mano. Olha o cara aí. A Arrasca aí tá levantando a taça da Copa do Mundo. O Uruguai vence. Tricampeões mundiais. Quem curtiu o experimento, por favor, deixa o like aí. Ajuda pra cacete. E comente o que vocês acharam da atuação. Uma nota de 0 a 10 pro Arrascaeta nessa Copa do Mundo. Principalmente na fase de mata-mata. Tamo junto. E até a próxima. Má.